Hoje pela manhã foi assinado o termo de cooperação entre as empresas interessadas em integrar o sistema de câmeras de monitoramento do CIOPES. Algumas delas já começaram a funcionar. A medida foi tomada depois dos constantes assaltos a bancos e órgãos públicos aqui na capital. Com a integração, o trabalho será reforçado. Nós já temos aqui o centro integrado de comando e controle, que é onde nós estamos. Nós temos o CIOPES, nós temos centros que são instalados na cidade de Manaus, outros centros que estão integrados ao sistema de comando e controle. Cerca de 25 empresas já estão com as câmeras integradas. O sindicato da categoria vai ter funcionários dentro do CIOPES para ajudar no trabalho. Eles serão responsáveis pela resposta imediata sobre as ações dos criminosos. Com o nosso pessoal aqui dentro, o que vai acontecer? Nós vamos poder já filtrar as informações que são mais importantes, ou seja, os eventos que são mais importantes, os alarmes que são mais importantes, que são mais prioritários. E aí, nessa interação, nessa sinergia perfeita aqui dentro, essa resposta vai ser muito rápida para os nossos clientes. Com a assinatura do termo de cooperação, o número de mais de 260 câmeras monitoradas pelo CIOPES deve dobrar. Só que isto é algo que deve acontecer de forma gradativa, porque ainda serão necessários alguns ajustes técnicos. É uma forma de melhorar a segurança pública sem precisar investir. Uma saída temporária para a crise. Mesmo assim, as próprias câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança devem ser melhoradas até o fim do ano. São câmeras que não pegam uma placa de carro, se a gente... algumas delas, né? Outras são muito boas. E nós vamos trocá-las agora. Vamos fazer uma nova licitação, muito provavelmente para câmeras alugadas, mas de tecnologia moderna. A expectativa é de que no próximo ano, a SSP aumente também o número de câmeras do CIOPES. Depois de um mês voltou a chover em Manaus, em um dia que começou mais uma vez com muita fumaça. Mas a previsão ainda é de calor para os próximos dias. Bastaram alguns minutos para a fumaça dar lugar a um céu encoberto por nuvens de chuva. Surpresa para quem já estava incomodado com o calorão. Minha vontade foi sair na chuva, com essa quintura toda. Aqui ou chove muito ou faz muito calor. Normal. Choveu em vários bairros de Manaus, entre as sete e meia e as nove da manhã. Foram cerca de sete milímetros e meio. Pouco, né? Mas o suficiente para causar um certo alívio temporário. Qualquer uma chuva que vem agora nesse tempo é bem-vindo. Há um mês não chovia na capital. Em setembro, choveu 15 milímetros apenas. E o esperado eram 43. As altas temperaturas somadas à nuvem de fumaça, que se repete há seis dias, deixaram a cidade mais seca. A previsão não é nada animadora. As chuvas devem continuar abaixo do normal. Existe uma pequena possibilidade de chuva em áreas isoladas nos próximos dias. Mas nada muito intenso que possa amenizar, vamos dizer assim, o calor. Hoje, o pouco que choveu já causou estragos. Essa árvore caiu no centro de Manaus e atingiu esse carro que estava estacionado. Além dessa área do centro, outros 16 bairros ficaram sem energia elétrica, devido a problemas na rede de fornecimento causados pela chuva. Depois de mais um incêndio no centro de Manaus, o IFAM aumentou a atenção aos prédios históricos. O órgão tem feito um levantamento para saber as condições dos quase 2 mil imóveis nesta área da cidade. O Corpo de Bombeiros também deve reforçar a fiscalização. Geraldo é dono de um imóvel antigo no centro da cidade. Preocupado depois do incêndio que destruiu quatro prédios na semana passada, ele adotou algumas medidas de segurança. Aqui nós ligamos todos os disjuntores, fazemos o possível para que fique tudo em ordem. A gente tem extintores aqui. São quase 2 mil prédios históricos aqui em Manaus, a maioria no centro e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nós fiscalizamos o centro como um todo, o centro tombado, mas especificamente essa questão de instalações elétricas, as condições do imóvel, a gente não tem nessa gerência. Para prédios mais antigos existe uma legislação específica que ela apresenta, são dispositivos para que possam ser adaptados, são adaptações necessárias para que esses prédios venham a ter uma segurança mínima para poder continuar funcionando. As altas temperaturas e os mais de 300 incêndios registrados este ano pelo Corpo de Bombeiros têm deixado o IFAM em alerta com os monumentos antigos. A maioria dos imóveis do centro da capital é particular, mas o proprietário só pode mexer se tiver autorização do IFAM. Caso contrário, ele será multado. As sanções, elas são desde uma multa, ele pode ser obrigado a reparar o dano, são os artigos 17 e 18, que é demolir, mutilar a coisa tombada, ele pode estar incorrendo em crime contra o patrimônio. Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens, na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você, muito obrigada pela sua audiência, a gente se encontra amanhã às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri